A TV Novo Momento hoje conversa com a doutora Sadai Okuma, pré-candidata a prefeita de Novo Dessa pelo PR. Sadai, por que você decidiu se lançar a pré-candidata a prefeita de Novo Dessa? O que te motivou? Em primeiro lugar, a minha motivação se pauta no assunto saúde. Atualmente, a saúde ficou em último lugar para essa atual administração e esse não foi o projeto inicial deste governo. Quando da campanha, se pautou principalmente que a saúde seria a menina dos olhos do atual governo. Eu fiz parte dessa administração e eu posso afirmar que, infelizmente, a saúde não é prioridade. Ao invés de colocar projetos que poderiam beneficiar, de um modo geral, toda a população de Novo Dessa, o que temos visto é apenas a vontade política de se buscar votos. Aqueles projetos para a cidade que trazem uma visibilidade. Então, tem se focado em praças, wi-fi, coisas visíveis, vamos dizer assim. E a saúde, infelizmente, tem ficado em segundo plano. Caso você seja eleita, quais seus planos para a cidade? Saúde em primeiro lugar. E eu afirmo também que isso é possível com pessoas qualificadas, pessoas colocando os projetos do SUS realmente para funcionar. O projeto do SUS em si é um dos melhores do mundo, porém o que acontece é que eles não saem do papel. Se colocarmos pessoas técnicas que, de fato, irão colocar esses projetos em funcionamento, principalmente nas unidades básicas de saúde, que será, principalmente na nossa possível administração priorizado, isso acaba por diminuir a concentração de pessoas nos hospitais e fortalecer, assim, o atendimento nessas unidades básicas de saúde, que atualmente também não acontece. O PR vem com chapa pura para vereadores. Como está esse processo de montagem do time? Nós montamos um time com pessoas novas na política, essa é a nossa proposta. Pessoas sem vínculo político com antigos partidos e até políticos mesmo na cidade. Essas pessoas estão muito motivadas a fazer um trabalho diferenciado. Elas não têm vínculos, elas não estão pautadas no próprio umbigo, vamos dizer assim. Elas realmente, assim como nós, estão abraçando essa ideia de que a coletividade tem que estar em primeiro lugar e não interesses individuais. Para encerrar nossa entrevista, suas considerações finais? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço cedido pelo Novo Momento e quero dizer que eu sou advogada há mais de 10 anos em Nova Odessa, moro em Nova Odessa há 37 anos e nesses 37 anos, na política, o que a gente sempre viu foi uma política de acordos, de continuidade, mudando-se apenas as peças, porém o jogo sempre foi o mesmo. O nosso grupo vem e já está fazendo uma história diferenciada. A gente vem com um grupo novo, pessoas com ficha limpa que realmente querem uma mudança real para Nova Odessa. E é esse o nosso desejo.